Eles faturam milhões em apenas alguns shows, talentosos, estourados e ricos. Quer saber quanto alguns cantores cobram para apresentações? Confira! Os cachês pagos aos artistas que se apresentaram em São João do Maceió ultrapassaram 7 milhões de reais. Os valores entre os artistas são bem diferentes. E aí, arrisca um palpite do investimento para as apresentações dos principais nomes do cenário musical que participaram da festa? Estilos musicais variados Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais Um foi lindo, um ficou pra trás Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais Que pena, um ficou pra trás O São João de Maceió começou em 8 de junho e durou o mês inteiro Não houve cobranças de ingressos e os shows foram abertos ao público As informações dos valores dos cachês foram publicadas em diário oficial Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofrer Confira o ranking dos cachês Para quem tinha alguma dúvida de qual foi o show mais caro do evento Não há muita novidade O embaixador segue liderando O show de Gustavo Lima custou 980 mil reais E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Em segundo lugar, Wesley Safadão, 700 mil Olha, não tinha por que você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofrer Em terceiro lugar, Leonardo 550 mil reais Já Luan Santana ocupou a quarta posição O valor da apresentação do artista Custa meio milhão de reais E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada Obaixinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada Obaixinha invocada Em quinto lugar, Bel Marques 480 mil Então diga que valeu Então diga que valeu O amor valeu Não foi lindo Não ficou pra trás Em sexto, a Loki O DJ cobrou 400 mil reais Por quase duas horas de show Mesmo valor que Simone Mendes recebeu Pra subir ao palco Na sequência vem Zezé de Camargo e Luciano 380 mil Vai mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Anda Castela é um dos nomes mais fortes do momento E o cachê da boiadeira só sobe Agora a artista cobra 380 mil reais por apresentação Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentado numa setinha Zé Vaqueiro, 300 mil O problema não é você Tem um receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer César Menotti e Fabiano também 300 mil Outro tempo é que eu não podia nem te ver Agora aposta de frente a você Que meu coração não sente mais nada Assim como o Tiaguinho Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Sol Almeida, 180 mil E Gustavo Mioto também Outros artistas também participaram do evento Que foi recorde de público Quem é o seu artista preferido? Quem traiu o levo Desde que o mundo é mundo Isso é regra Bem na mesma mulher Da dobrada o valor Oh, 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 oh Quem traiu o levo Sou benzinho Eu não quero o seu mal Só sei que no final Vai sorrir quem chorou